Música Neco de Olinda é artesão. Desde os oito anos, produz peças em madeira entalhada e pintada de maneira autodidata. Eu entrei exatamente dessa forma, a curiosidade, a admiração que eu tinha por quem já fazia e fui entrando. Com o passar dos anos, ele foi se aprimorando na arte e se profissionalizando. Para isso, procurou o SEBRAE e se tornou um microempreendedor individual. Agora ele quer se preparar para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo 2014. O projeto Copa do SEBRAE está oferecendo o apoio necessário para esta preparação. Foram escolhidos 80 artesãos e está sendo orientado o fabrico dessas peças souvenir. Eu estou selecionando exatamente as peças menores. Um imã de geladeira, um porta-chave, que são peças de tamanhos menores. Pelo fato da gente saber que quem vem de fora não vai querer levar uma peça grande. De acordo com a gestora do projeto Artesanato do SEBRAE, os focos do projeto Copa são a gestão das microempresas, o reconhecimento do mercado e a comercialização dos produtos. Eles não têm noção do que é uma empresa. A gente precisa trabalhar o negócio desse empresário. E o SEBRAE tem esse papel de capacitar esses microempresários para o mercado. O apoio vai além da orientação. O projeto inclui a definição de locais para comercialização das peças produzidas pelos artesãos. A gente vai comercializar no quiosque e no stand na Fenearte em julho. E o trabalho continua até 2014 desenvolvendo novos produtos. Para 2014 a gente vai estar em todos os choques, todos os restaurantes e hotéis. Essa alma brasileira despegando da ladeira na zoeira da vanda... E o trabalho da vinda друз rarely do que a gente vai mudar. A gente vai aumentar!